É, gente, a situação no Equador tá feia, hein? Olha só. A final da Libertadores vai acontecer lá, dia 29 de outubro, no Estádio Monumental, correto? O que acontece? Lá tá acontecendo uma onda de violência devido à guerra do narcotráfico. Olha só, um aumento de 85% das mortes causadas por arma de fogo, segundo o jornal, menores de idade que fazem parte da estatística. É, como medida de prevenção, o governo equatoriano decretou estado de exceção até dia 14 de outubro. Afinal, dia 29 até dia 14, então metade do mês eu acho que não vai dar, não. Meu amigo, tá difícil a situação, hein? E o que acontece? Com isso, o Guayaquil chamou a atenção, mas a Comembol, segundo o UOL, portal UOL, descartou qualquer mudança da sede da Final Libertadores. E aí as vendas continuam aí acontecendo. O ministro do Esporte do Equador foi ao Twitter e falou isso, ó. Temos trabalhado em estreita colaboração com a Comembol e mantemos contato permanente. Guayaquil é a sede, não vamos dar espaço para rumores. Mas assim, o que acontece? Por precaução, eu acredito, na manhã de hoje, dia 30 de setembro, o jornal Lance informou que o conselho da Comembol tem reunião em sua sede sobre o local da final da Libertadores. Mesmo com o espaço já confirmado, até mesmo pelo ministro do Esporte, a entidade pode sim levar em consideração a mudança. Ainda segundo o Lance, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, irá participar de maneira virtual. O que acontece? Eu acho que se a segurança de quem vai fazer o evento, que é o jogador de futebol, se a segurança dos torcedores não vai poder ser garantida, eu acho que deve mudar sim. Eu não mediria esforço, porque para acontecer uma tragédia com um brasileiro lá, é daqui para ali. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que... Vamos ver aí. Estamos na dia 30 de setembro. Até dia 14 está a exceção. Vamos ver se se resolve aí. Mas se não se resolver até o dia 10 de outubro, eu acho que já deve... Tudo bem que dia 10 de outubro para dia 29 é pouco tempo e às vezes pode nem dar tempo de mudar. Mas eu acho sim que tem que mudar a final da Libertadores. Mesmo porque... Por que não faz aqui no Brasil? O Brasil tem estádios tão bons, estádios tão legais. Mas aqui, basicamente, a gente consegue manter a segurança que a gente não está tendo uma guerra civil ali na rua. Pelo menos o Estado consegue manter aí as ruas povoadas para ir no estádio. Então seria legal, né? Isso aí, o final... Já pensou se essa violência... O final, será que vai ser sem torcedor? Será que não pode ser no Brasil isso aí, não? É a minha sugestão aí. Como aconteceu na Copa América, não pôde ser lá no lugar. Acho que não foi na Argentina, não foi em algum lugar. Não pôde ser. Fez no Brasil a Copa América e aconteceu aí tudo. Rolou em 15 dias já a Copa América. Em 15 dias organizaram aí tudo. Eu acho que o Brasil tem sim condição de fazer. Já pensou ali? Não precisa ser no Maracanã, mas pode ser no Mané Garrincha ali, um estádio neutro. 50%, 50%, 50%. Deixa neutro para as equipes. Eu acho que seria legal. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o final da Libertadores tem que ser lá em Guayaquil? Vocês acham que pode ser no Brasil? O que vocês pensam aí? Deixa abaixo nos comentários.